Glória a Deus, aleluias Cumprimento os irmãos, cada um que está me assistindo Cada jovem, cada senhora, cada senhor Eu cumprimento cada um com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tive de muita alegria estar ministrando a palavra do Senhor Sou muito grata a Deus por cada oportunidade Que Ele me tem dado de estar ministrando a palavra dEle Eu espero que essa palavra venha entrar no fundo do seu coração Que essa palavra venha ser como uma flecha Que venha entrar no seu coração, que venha gerar vida, que venha gerar mudança Convido você que está aí nesta noite A pedir ao Senhor para que essa palavra possa falar com você nesta noite Vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor venha entrar Venha fazer um mover na minha e na sua vida, amém? Pai querido, Pai amado Meu Deus, em nome de Jesus Fala, Senhor Com cada pessoa que vai ouvir essa palavra Meu Deus, que não seja apenas uma palavra Mas que seja uma palavra de direção Que essa palavra, Senhor Venha entrar no coração dessa pessoa Que através dessa palavra, meu Pai Ela venha ter a resposta, Senhor, que ela quer ouvir Meu Deus, em nome de Jesus Fala, meu Pai, com cada um que vai ouvir essa palavra Neste momento Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Amém Quero falar aqui com cada um de nós Essa palavra que se encontra no livro de Atos Atos, capítulo 16, versículo 31 Apenas o versículo que diz assim E eles disseram Crer no Senhor Jesus Cristo E serás salvo tu e a tua casa Amém? Quero ministrar essa palavra Com cada um nesta noite Uma palavra Esse versículo bem conhecido Crer no Senhor e serás salvo tu e a tua casa Mas antes da gente chegar aqui Nesse versículo 31 Quero falar desse homem Desse missionário de Paulo O homem escolhido O homem que outra hora perseguia, maltratava Perseguia os cristões Mas ele foi escolhido do Senhor Pra levantar, pra fazer uma grande obra Então essa palavra é pra você Que está há muito tempo Caminhando na presença do Senhor Essa palavra é pra você Que vem batalhando Que vem buscando Caminhando na presença do Senhor Assim como Paulo Foi um homem escolhido Um homem ungido Pra fazer uma grande obra Assim somos eu e você Escolhidos e escolhidas pelo Senhor Então essa palavra é pra você Que você tem um chamado Que vem tentando Que vem buscando Que talvez neste momento Se encontre sem forças Sem forças Sem aflição A palavra do Senhor Aqui no capítulo 16 Nos fala que Paulo Já vem muito tempo Nas suas viagens Pregando o Evangelho Anunciando a palavra de Deus Levantando a igreja Falando pras pessoas Por onde ele passava Ele vinha falando Do Senhor Jesus Cristo Ele vinha falando Da salvação Ele vem operando Grandes milagres E trabalhando pro Senhor Então a gente chega Aqui no capítulo 16 Onde Paulo Se encontra Com Silas Que vai ser O seu companheiro Nessa viagem Então a palavra de Deus Fala que os dois Juntos Se encontram Começam uma nova jornada Uma nova caminhada Então a palavra de Deus Fala que eles Começam essa jornada Os dois juntos Eles passam Por várias cidades Pregando o Evangelho Falando a palavra do Senhor Então a palavra do Senhor Fala que chega um momento E que no coração deles Eles tem um desejo De ir pregar a palavra Na Ásia Em outro lugar Então a palavra do Senhor Fala que o próprio Espírito Santo O próprio Senhor Jesus Impede Eles de ir ali Até aquele lugar O Espírito Santo Do Senhor Dirige eles A ir para um outro caminho Para ir para outro lugar Talvez você Onde você está Nessa noite Você não está entendendo A direção Que Deus Tem levado você Talvez você não está Entendendo a direção Que o Espírito Santo Quer pegar na sua mão E levar você E você não está Entendendo a direção Talvez você Tem no coração Um desejo De fazer algo De ir para algum lugar Mas o Senhor Nessa noite Está falando Para mim Para você Crê na minha direção Crê naquilo Que eu estou fazendo Porque a vontade Do Senhor Ela é boa Perfeita E agradável Então a palavra Do Senhor Fala que Paulo não entendia Aquilo que o Espírito Santo Estava dando Outra direção Então a palavra A palavra de Deus Fala que naquela noite Ele tem um sonho Ele tem uma visão De um homem Falando para ele Que fala assim Passa para a Macedônia E ajuda-nos Então Paulo ali Naquele momento Ele tem essa visão Ele tem esse Essa revelação Do Senhor Daquele homem Ali falando para ele Vai para a Macedônia Que lá a gente Precisa de ajuda Então Paulo entende Que a direção Que o Espírito Santo Estava dando para ele Tinha uma direção Tinha algo Para acontecer ali Naquele lugar E muitas das vezes A gente não entende As coisas que acontecem Na nossa vida A gente não entende As direções A mudança de cenário A mudança Pessoas entram E saem na nossa vida E a gente não entende Por que aquilo está acontecendo Mas o Senhor Está falando para mim Para você Calma Tudo é um propósito Tudo é um processo Talvez você não esteja Entendendo o que está acontecendo Agora Mas tem um propósito Então a palavra do Senhor Fala Que ele tem essa visão Então que ele obedece A voz do Senhor Ele obedece Então ele Silas Vai para a Macedônia E chegando lá Eles encontram Uma mulher Chamada Lídia Então a palavra de Deus Fala que ele chega Em um certo lugar Em um certo rio E eles começam A pregar a palavra de Deus Ali naquele lugar Então a palavra do Senhor Fala que essa mulher Tem um coração aberto Pelo Senhor Que através A pregação dos dois Através da pregação De Paulo Aquela mulher Ela é salva Pelo Senhor Então aquilo É essa direção Que o Senhor Tem dado A mim na sua vida Talvez você não Esteja entendendo Mas essa direção Que o Senhor Tem colocado Em você Para andar Vai alcançar Vai atingir Vai salvar A vida de outras pessoas Então a palavra de Deus Fala que essa mulher Ouve a palavra E ela aceita Jesus Ela e a casa dela Então a palavra de Deus Fala então Que ele passa mais dias Ali naquele lugar Então a palavra de Deus Fala então Que ele encontra Outra jovem E a palavra do Senhor Fala que essa jovem Ela tem um espírito De adivinhação E essa jovem Dava muito lucro Naquele lugar Essa jovem Dava muito dinheiro Para aqueles senhores Talvez ela era uma jovem escrava Ela não podia se libertar Ela era ousada mesmo Para trazer dinheiro E lucros Para aquelas pessoas Então a palavra do Senhor Fala que essa jovem Começa a perseguir Paulo Silas E começa a falar Essa pregação Essa voz Esses são Grandes homens De Deus Então a palavra do Senhor Fala que ela fala isso Por muitos dias A mesma coisa E começa a perseguir Então a palavra de Deus Fala então Que Paulo se incomoda muito Com aquelas palavras Essas palavras Que ela falava Vocês são homens Muito grandes Vocês são homens De Deus Então eu quero falar Para mim Para você Nem todo elogio Nem todo tapinho Nas costas Nem tudo aquilo Que vem para falar Para você Que você é de Deus Que quer dizer Que é de Deus Para você Talvez você está Muito magoado Está muito triste Muito decepcionado Achando que aquela pessoa Que você achava Que era seu amigo Você achava Que estava te apoiando Dando tapinho Nas suas costas Falando Você é uma mulher De Deus Mas pelas costas Estava desejando O teu mal Talvez você está Muito ferido Com a alma Muito amagurada Muito triste Decepcionado Com algumas pessoas Achando que isso Era para você Falando Você é uma mulher De Deus Mas nas costas Estava desejando O teu mal Nem tudo Que fala Que você é homem Mulher de Deus Quer dizer Que é de Deus Para a sua vida Então a palavra De Deus Fala então Que Paulo Olhando aquilo Muito incomodado Com aquela situação Ele olha Para aquela jovem E repreende Aquele espírito De adivinhação Então a palavra De Deus Fala que Essa jovem Ela é Liberta Dessa situação Então a palavra De Deus Fala que Aqueles homens Aqueles senhores Dessa jovem Fica muito irritado Fica muito irado Com aquela situação Porque eles Não iam mais Ganhar dinheiro Não iam ter mais lucro Com aquela jovem Porque ela tinha Sido liberta Então tudo aquilo Que eu e você Passamos Toda direção É para salvar É para ajudar É para libertar A vida de alguém E muitas vezes A gente reluta E não quer O nosso chamado Não quer Obedecer A voz do Senhor Mas aquilo Que o Senhor Colocou Nas tuas mãos Você não está Entendendo Mas vai libertar Vai alcançar Outras vidas Assim como aconteceu Na vida Dessa jovem Então esses homens Ficaram muito irados E levou preso Paulo e Silas E a palavra De Deus Fala que eles Levou até As autoridades Daquele lugar E a palavra De Deus Fala então Que eles foram Presos A palavra De Deus Fala que A multidão Se levantou Unida Contra eles Eles chegaram Naquela cidade Guiados por Deus Eles chegaram Naquela cidade Falando Pregando Trabalhando Para o Senhor Mas quando eles No meio Dessa caminhada Eles estavam pregando E estavam fazendo A vontade do Senhor Essa grande Essa grande Multidão Se levantou Contra a vida Deles Então a palavra Do Senhor Fala Que eles foram Açoitados Com varas Enquanto eles pregavam Enquanto eles faziam A obra do Senhor A prazo de Deus Fala que as vestes Deles foram Rasgadas Que eles foram Açoitados E que eles foram Lançados No poço Então eu quero Começar a ministrar Para mim E para você Agora você Que está na obra Do Senhor Que está fazendo A obra do Senhor Que está tentando Levar uma vida Em santidade Que está deixando As coisas do mundo Para trás Talvez você esteja Pensando no momento Por que? Será que vale a pena Mesmo? Eu servir ao Senhor E estou passando Por tudo isso Por toda essa perseguição Será que vale Mesmo a pena Eu fazer jejum Eu orar Eu ir para os cultos E essa perseguição E esses açoites E esses açoites Essas afrontas Estão vindo Tudo na minha vida Talvez você esteja Orando o Senhor O que está acontecendo Eu estou fazendo A tua obra Eu estou tentando O Senhor está Nos seus caminhos Mas vem tanta acusação Vem tanta aflição É tanta perseguição É tanta mentira É tanta dor É tanta ferida Senhor Eu estou tentando Eu estou fazendo Eu estou pregando Eu estou adorando Eu estou louvando Senhor Eu estou sendo Eu estou sendo fiel A tua obra Mas o levante Está sendo tão grande Ah Senhor Será que vale mesmo a pena? Eu estou servindo Eu estou na igreja Talvez você Talvez você esteja Talvez você esteja aí Magoado E triste Achando que o Senhor Não está vendo O teu esforço Mas eu quero falar Para mim E para você Assim como eles Foram colocados Ali naquela prisão Assim como eles Levaram aqueles açoites A palavra de Deus Então que a meia noite Eles estavam ali Adorando E cantando Ao nome do Senhor Então o Senhor Manda eu falar Para alguém Que está assistindo Este vídeo Nesta noite Continue adorando Em meio a perseguição Continue adorando Em meio as guerras Em meio as tempestades Continue adorando Porque enquanto você Me adora Enquanto você adora E meu nome Está doendo Está machucando Está, mas continua Adorando Porque enquanto você Adora E mesmo em meio A perseguição E mesmo as dificuldades Então a palavra do sonho Fala Enquanto eles adoravam E de repente Sobreveio Tão grande terremoto Que os alicerces Do cárcio Se moveram E logo se abriam Todas as portas E foram soltas Todas as prisões De todos Então quando você É fiel Enquanto você Adora Enquanto você Lê a Bíblia Enquanto você Jeju Enquanto você Tenta ser um homem Uma mulher de Deus E quando vier a perseguição Vier a luta O Senhor está falando Para mim Para você Continue sendo Um adorador Eu te chamei Para você Ser um adorador Não importa As circunstâncias Enquanto você Me adora Eu vou Eu vou Movendo O sobrenatural A corrente Eu vou Desfazendo As muralhas Vão cair Então a palavra de Deus Fala que tinha Um desses homens O carcereiro Que estavam Olhando eles Ali naquele lugar E eu Essa mensagem O Senhor colocou No meu coração Que esse mistério Aqui não era Com Paulo e Silas Esse mistério Aqui não tinha Nada a ver Com Paulo e Silas Esse mistério Aqui de eles Estarem ali Naquele lugar Tinha a ver Com o carcereiro O Senhor Ele queria Alcançar Aquele homem Aquela família Então você Não está entendendo Esse processo De dor Esse processo De sofrimento Por que tantos Açoites Por que tanta Perseguição Senhor Por que tanta Perseguição Na minha vida Por que tanta Açoites Por que tanta Afronta Então a palavra De Deus Fala que quando Aquele terremoto Veio Aquelas prisões Se abrem Esse carcereiro Vendo aquela Situação Ele quis tirar Sua própria vida Mas Paulo Olha pra ele E grita de longe Ei varão Não faça isso Não faça isso Estamos todos Aqui Então a palavra De Deus Fala que Esse homem Esse carcereiro Ele tira Paulo e Silas Daquele poço E pergunta O que eu faço O que eu faço Pra me ser salvo O que eu faço E é onde a gente Leu aqui Ele responde pra ele E fala assim Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu E a tua Casa Então esse homem Ouvindo aquela Palavra Depois de ter visto Ele sendo açoitado Depois de ter colocado Eles presos Ali Depois de ter ficado Ali A palavra de Deus Não fala quantos dias Eles ficaram presos Ali Mas eu quero falar Pra mim E pra você Que todo esse sofrimento Que toda essa dor Que eu e você Passamos pelo Senhor Vale a pena Nada que a gente faça Pelo Senhor Nenhuma afronta Nenhuma palavra contrária Nenhuma amizade Nenhuma frustração Ela é capaz De paralisar De parar aquilo Que Deus tem pra fazer Na mim Na sua vida Então nesta noite Continue sendo Um adorador Continue adorando Ao Senhor Porque enquanto Você faz a obra Do Senhor E enquanto Eles estavam falando Nessa palavra Pra esse carcereiro A palavra de Deus Fala que ele E a casa A família deles Foram salvas Ele e a casa dele E a família dele Foram salvas Porque Paulo e Silas Teve que passar Por todo aquele processo Porque eles Teve que passar Por toda aquela situação Mas tudo Que eles passaram Levaram eles Até aquela casa E aquela família Foram salvas Assim o Senhor Está falando Pra mim E pra você Esse sofrimento Que você tem passando Essa dor Que você tem passado Vai gerar vidas Vai alcançar Outras pessoas Esse sofrimento Que você passa Essa luta Que você passa É testemunho Pra você ajudar Outras pessoas E você Às vezes Não está entendendo Às vezes a gente Passa por luta Por perseguições A gente passa Por provas Que a gente Não entende Por que está passando Mas lá na frente A gente vai entender Por que a gente Passou por aquilo E o nosso testemunho O meu e o seu testemunho Vai servir Pra alcançar Pra salvar Pra levantar Outras vidas Então a palavra Que eu tenho Pra mim Pra você Não desanime Não fique triste Não ache que o senhor Não está vendo O teu sofrimento Não ache que o senhor Não está vendo As afrontas Porque ele está vendo Então a plágio de Deus Fala Que Paulo e Silas Falam pra ele De Jesus Cristo E a alegria Foi grande Ali naquela casa Que aquela casa Que aquele homem Junto com aquela família A alegria Foi tão grande Eles passaram Sim Por dores Por açoites Perseguições Por aquilo Que talvez Eles não tinham feito Nada de errado Só estava fazendo A vontade do senhor Mas lá no final A vitória Também foi grande Aquela família Em peso Aquela família Inteira Foi salva Pelo senhor Enquanto eu e você A gente faz A vontade do senhor E talvez você Seja o primeiro Levantado da tua casa Talvez você O seu esposo Ainda esteja preso Talvez a tua esposa O teu filho Ainda estejam presos Mas enquanto você anda Faz a vontade Do senhor O senhor Ele trabalha Na mim Na tua casa Então não desista Essa mensagem É pra você Que é um homem Uma mulher Valorosa Uma mulher Forte Mas que talvez Os açoites As prisões Estejam doendo E machucando Bastante Mas continue Adorando Porque enquanto Você faz Pelo senhor O senhor Ele já está lá Já está libertando Já está salvando A tua casa Talvez a perseguição É grande Talvez a luta É grande Mas enquanto Você continua Você não desiste Vai chegar O momento Que você vai ver O senhor Salvando a tua mulher Salvando o teu esposo Salvando o teu filho Seu parente Então não desista Por causa Das afrontas Eu não imagino Ser açoitado Eles foram açoitados Literalmente Por varas Foram machucados Foram humilhados Hoje a nossa batalha É espiritual Hoje a nossa batalha A gente acha Que é contra o irmão É contra uma coisa É contra a outra Não A nossa batalha A palavra de Deus Fala É contra as potestades Contra os principados Então que a nossa batalha A gente venha guerrear Elas na oração Continue orando Continue lendo a palavra Continue adorando Porque o senhor Ele vai fazer a vontade Ele vai cumprir A vontade dele Na sua vida E obedeça A voz do senhor Creia Naquilo Naquela direção Eles não entenderam Porque o espírito santo Não tinha deixado Eles irem para a Ásia Mas crê Eles e Macedônia Eles não estavam entendendo Mas crê Obedeça A voz do senhor As vezes a gente não entende Mas a gente só precisa Confiar as vezes Porque lá na frente A gente vai ver O que o senhor Ele quer fazer Através da minha E da sua vida Então continue adorando Está doendo Está machucando Está Mas o milagre A provisão A resposta Também vai chegar Na sua vida Assim como chegou Na vida De Paulo e Silas Eles não deixaram De adorar o senhor Por causa daquela situação Mas grande foi O livramento E grande foi A salvação Através da vida deles Você é um escolhido De Deus Você é uma escolhida De Deus E a gente Não tem força Em nós mesmos Mas o nosso Deus Todo poderoso É aquele que nunca falha Aquele que nunca erra Aquele que não cansa Em nenhum momento Aquele que pega Na tua mão E coloca de pé Nos momentos difíceis Então nessa palavra Creia no senhor Que através Da tua vida Dessa dor Que você está passando Outras pessoas Serão alcançadas Porque é assim Creia Nas promessas do senhor Eu já quero agradecer A minha oportunidade Espero que essa palavra Venha entrar Como flecha Que através dessa palavra Você venha ter direção Do senhor Que essa palavra Venha entrar no seu coração E fazer morada Eu já agradeço A minha rica oportunidade Eu já quero agradecer Eu já quero agradecer Eu já quero agradecer Eu já quero agradecer Eu já quero agradecer